bom dia meninas e meninos tudo bem com vocês o ano novo né 2019 vamos chegando aqui com o nosso primeiro vídeo do ano né vai pintar muito mais que estou gravando hoje o dia todo e eu vim mostrar pra vocês o meu recebido que chegou hoje a parceria da Ulibraga tá Ulibraga e aqui são nossos olhinhos adesivos gente o link da loja dela o whatsapp dela está tudo aqui embaixo do vídeo na descrição tá tem um comentário meu tem a palavra mais você aperta mais ali vai aparecer todos os meus contatos de todo o material que eu uso meus apoiadores está tudo aqui embaixo na descrição do vídeo tá bom e ela mandou para mim os recebidos desse mês e eu vou mostrar que coisa mais linda olha gente faz toda a diferença na sua peça aqui é uma debutante tá do meu curso que eu dou curso no meu facebook né curso em grupo fechado é são cinco debutantes que eu estou ensinando nesse curso e custa 30 reais é só entrar no meu facebook que também tá aqui embaixo na descrição do vídeo tá fazer o pagamento é 30 reais e na mesma hora você manda com o meu mensagem o comprovante e eu te adiciono a esse curso tá eu te adiciono um curso que você vai aprender cinco debutantes e elas estão com os olhinhos da Ulibraga olha olha que coisa mais linda os olhinhos da Ulibraga tá todos os meus apoiadores todos aí na descrição do vídeo abaixo do vídeo aí tá aperta a palavrinha mais depois do meu comentário e vai aparecer tudo pra você então mandou aqui pra mim nós vamos ter muitos vídeos no youtube olha a lol tá eu tenho um molde da lol gente é da Denise Universo Artes com ela você pode comprar o molde da lol e já tem os olhinhos então você vai fazer muita lol botar em porta-retrato em caixinhos e vender aí tá gente olha que coisa mais linda muito linda né temos vários olha esses aqui gente esse aqui fica bonitinho sabe em que em bichinhos é em bichinhos gente só que você pega uma você pega uma encomenda você dá para fazer encomenda inteira são 110 unidades dá para 110 bichinhos entendeu 110 unidades código 413 olha esses aqui mais coloridos 70 pares olha 70 pares lindo né tem vários olha para você fazer vela do capitão américa olha os adesivos muito legal gente fazer mini topo tem que fazer isso tudo ai eu tenho tem um serviço para dar e vender tem esses aqui também que é a coleção uma fa 4 lugar né olha que legal é muito linda né tem esse zinho aqui é uso geral esse aqui é uso geral você bota onde você quiser em legumesinho em bichinhos aonde você quiser é uso geral olha esses olhos e coisa mais linda para nossas princesas lindas né a nossa debutante é muito lindo e esse aqui também olha gente vocês não sabe como facilita como facilita o trabalho da gente muitas vezes a gente não consegue pintar olhos direitinho fica torto e esse aqui você é que é do unicórnio gente ó unicórnio e aí você facilita a beça você fazer um montão de lembrancinha não precisa se preocupar em pintar olhinho por olhinho entendeu é muito prático muito prático mesmo olha esse que bonitinho também dá para colocar em bichinhos é canetas ponteiras né olha que legal gente eu tenho muita imaginação são olhos lindos gente bem carta registrada tá o valor não passa de 10 reais do frete o valor do frete 10 reais então você porque a carta registrada então você pode olha para você fazer da mulher maravilha vela entendeu botar na roupinha dela do mini topo muito legal gente olha tem vários modelos que gracinha gente olha esse aqui que gracinha tudo muito colorido muito colorido ó esse aqui do panda panda olha para você fazer a vela da galinha pintadinha muito chão né gente ai eu amo de montão olha só bela dos monstrinhos lapiseiras ponteiras é muito legal os meninos adora e esse aqui foi você fazer o eu até esqueci é Mario Brother né você pode fazer o Mario Brother o Luigi a velinha o mini topo são os adesivos então é isso meninas é muito prático de trabalhar com eles muito prático faz total diferença nas suas peças faz total diferença nas suas peças esse aqui é um molde da Denise universo artes é um molde de uso geral você faz bonequinhas super amigos faz tudo com ele entendeu também tem na descrição do vídeo aí o link da loja dela tá então mostrar a vocês como é prático vou fazer aqui uma cabecinha rapidinho como é prático você usar os olhos olha massageia massa faz uma bolinha para ver se tem rachadura ou não tá massageia você faz uma bolinha você vai botar aqui no molde acho que precisa de mais um pouquinho peraí né massageia fazer uma bolinha e aí você vai colocar aqui no seu molde de cabecinha alisa direitinho você vai retirar olha com toda facilidade olha que gracinha muito bonitinho né então você vai tirar aqui as rebarbas se ficou mas nem ficou o molde tão bom que não deixa vou fazer aqui ó a boquinha cortador de boquinha e aí eu vou escolher um olhinho aqui e vou colocar quer ver vou escolher aqui um que fica legal o tamanho um olhinho mais infantil não é de debutante né vamos lá é muita gente muitos olhos ai eu amo muito lindo muito lindo mesmo muito lindo mesmo então agora eu vou escolher esse aqui eu vou escolher esse olhinho aqui olha que gracinha tá vendo e aí eu tiro eu escolho o olhinho aqui vou escolher esse azulzinho aí eu puxo aqui certinho aí eu puxo aqui certinho tirei um ó com a pinça de unha tá vendo aí eu posiciono aqui ó onde eu quero aí eu tiro o outro aí eu tiro o outro certinho coloco aqui onde eu quero tá vendo tá vendo tá vendo só pegar depois que eu coloquei é só pegar um a dorzinho aqui ó apertar um pouquinho pra poder fazer um fundinho nos olhos e fica prontinha a cabecinha olha que gracinha depois é só você fazer os cílios quando tiver um pouquinho mais seco e fazer a sobrancelha e botar o cabelinho tá vendo que coisinha mais linda aí gente é muito muito prático vocês vão amar fazer isso aqui é muito prático então é isso aí gente espero que vocês gostem não esqueça olha não esqueça da Ulibraga tudo está na descrição do vídeo aqui do nosso canal tá vamos fazer as nossas peças mais bonitas e agradar os clientes olha que coisa linda essa peça aqui é do meu curso tá gente curso de debutante que eu tenho é em grupo fechado pelo facebook meu facebook também está na descrição do vídeo tá bom e eu faço em grupo fechado pelo facebook a pessoa paga tá custando 30 reais e a pessoa fazendo pagamento é só mandar no mensagem o comprovante e eu te adiciono na hora no grupo fechado onde você vai aprender a fazer 5 debutantes tá bom beijo a todos espero que vocês gostem olha como é que fica lindo o seu trabalho com os olhos da Ulibraga beijo meus amores até o próximo vídeo Obrigado.